O Germano na próxima temporada vai ficar quente, não vai não? É, vai ser bom, esse ano foi bom já também, não só por isso, mas por ser dois grandes clubes e vai ser um jogo muito grande. Agora entre nós, Rodrigo, lógico que o Mbappé agrega a qualquer time do mundo. O Real Madrid possivelmente ficaria mais forte do que já é, mas também é uma concorrência a menos ele não vindo, né? Ah, também. Vamos falar a verdade, né? É um grande jogador, a gente sabe, mas igual eu falei, nós somos campeões da Champions, então qualquer outro jogador de fora não muda. Querendo ou não, claro, a gente sabe que o Mbappé é um ótimo jogador, mas se ele chegaria no Real Madrid, o máximo que ele poderia fazer é conquistar o que a gente já conquistou, então não muda. Como é que é a tua relação com o Neymar? É muito boa também, é um ídolo pra mim, né? No começo eu tinha muita vergonha de falar com ele, por você falar, tipo, o que eu vou falar pro meu ídolo? A gente se conhece desde que eu tava no Santos, mas aí agora a gente tá cada dia mais próximo, melhorando a nossa relação e é um cara que eu tenho como ídolo pra mim. Como é que ele age com você? Tem aquela coisa de te dar dicas, sugestões, toques? Ah, claro. Alguma história, assim, específica de algo? Ou chamar de juvenil? Trotes de calor. Essa de te chamar de juvenil, eu tenho 21 anos, chega um cara com 22 no futebol, ele já acha que pode te chamar de juvenil. Mas, claro, o Neymar a gente brinca também, ele já tá na casa dos 30, né? E ele pode, ele pode me chamar de juvenil, me chama de pupilo também, então... Essa foto é muito bacana, né? Essa foto é muito bonita. Tinha 10 anos aí. Começo lá ainda. Lá em Santos, foi no centenário do Santos, foi a primeira vez que eu conheci o Pelé também, nesse dia, e muito legal essa foto. Existe algo que ele tenha te dito recentemente, assim, que você guardou, o Neymar? Ah, ele me disse que confia muito em mim e sabe que eu tenho um grande futuro. E, claro, uma vez ele falou pra mim, ó, logo, logo eu vou te passar a 10 da seleção. Ah, e mandou essa pra você? Mandou essa. Viu? Tem passagem de bastão do Pelé, mas tem do Neymar também. É, eu tô numa pressão aí. No Paris Saint-Germain não deu nem pro Messi a 10. Falar em pressão, eu sempre gosto de perguntar isso, assim, pra atacantes, né? É, porque imagino que tem os defensores ou aquele zagueiro que é chato. Você fala, putz, esse cara, quando eu jogo contra ele, é difícil de passar, chega junto. Às vezes marca bem, nem na pancada, nem na violência. Outros, como você falou, tem argentino que chega... Sim. Quais são os caras, assim, que você fala, putz, esse aí eu vou ter que correr muito, que é difícil de passar, ou que marca muito bem? Eu sempre falo isso, pra mim o mais difícil é o Mendy no treino. Eu quase sempre treino contra o Mendy, e o Mendy marca muito, é quase impossível passar.